Bom dia raizeiro, bom dia raizeira, bom dia homem do campo, hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica bacana, uma técnica para produção de mudas, é chamado de vaso sustentável, como é que eu vou fazer aí pessoal, repara aí, mas antes já se inscreve no nosso canal e já deixa seu like aí que é muito importante para a gente, repara aqui pessoal, em primeiro lugar eu já fiz um vaso que é reciclável, reciclável é reciclado na verdade, fiz de garrafa pet, então minha mudinha está com vaso de garrafa pet aí, mas esse vaso aqui é sustentável? Não, não é sustentável porque a garrafa pet demora anos e anos para se decompor na natureza, então não é um vaso sustentável, mas eu vou mostrar para vocês hoje como é que eu faço um vaso sustentável, olha só, que legal, vou pegar esse coco aqui gente, do jeito que está aqui, um coco velho, está vendo, que eu achei e abri ele com facão e eu vou plantar minha muda de limão aqui dentro, minha muda de laranja aqui dentro desse coco, vou colocar meu substrato que eu vou usar vai ser metade terra adubada e metade área de construção, como sempre né, metade terra adubada, metade área de construção para ver drenagem, certo? E eu vou plantar minha muda de laranja aqui dentro, tá? E vou precisar de um barbante para eu amarrar, só isso. Tá bom pessoal, vou dar uma pausa aqui e vou plantar e vou mostrar a vocês o resultado depois. Bom pessoal, voltei aí e esse aí é o resultado final, tá vendo? Esse é o resultado final aqui, plantei dentro do coco, coloquei terra aqui dentro do coco, metade terra adubada, metade área de construção dentro do coco e fechei as duas bandas aqui com barbante, tá bom? Com o tempo as raízes do meu pé de laranja vão consumindo os nutrientes do coco, tendo em vista que aqui dentro do coco tem água e sais, né? Como a gente sabe muito bem que o coco é ótimo para hidratação, então aqui dentro do coco existe água e sais, eu não preciso mexer em nada aqui, certo? É só aguardar, com o tempo o coco vai apodrecendo e as raízes do meu pé de laranja vão vão consumindo os nutrientes do coco e vão tomando conta disso aqui. Quando esse pé de laranja estiver bem grande, estiver bem vigoroso, eu planto ele no chão com o coco e tudo, tudo bem? O coco vai apodrecer e virar adubo e esse barbante juntamente com o coco vai apodrecer e virar adubo, ele é um barbante feito de pano, ele é biodegradável, tá bom? Esse barbante você compra em casa do agricultor aí, ó, bem simplesinho, ó. Até linha de crochê serve também para usar, tá bom? Então fica a dica aí para vocês aí do vaso sustentável para a gente fazer mudas aí, ó. Então eu tenho a muda, tenho um vaso que é biodegradável e tenho a hidratação para minha muda. Não preciso nem regar isso aqui, tá? A própria muda vai se encarregando de consumir os nutrientes que o coco vai dar a ela. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiveram aí nesse vídeo, deixem nos comentários. Desde já fico muito agradecido aí pelos mais de 200 raizeiros que já temos aí no nosso canal, apoiadores aí da nossa causa. Nossa intenção é trazer ciência para o homem do campo. E nosso melhor professor é a natureza. Nós imitamos aqui aquilo que a natureza nos dá, tá? Mais uma vez, um grande abraço para o meu amigo Peçanha, que tem me apoiado muito no meu canal. Mais uma vez, um abraço para todos os amigos, todos os companheiros aí que me apoiam aí. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.